Olá gente, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre o lenço umedecido da marca Protech Health. Eu acho que é assim que fala. Espero que vocês gostem do vídeo, não se esqueçam de deixar o joinha e se inscrever aqui no canal. Vamos lá! Eu, particularmente, nunca tinha ouvido ninguém falar desse lenço umedecido, até eu encontrar ele na cooperativa de consumo que tem aqui na minha cidade. Nunca vi ele a venda em farmácia e nem em site, porque geralmente quando a gente joga lenço umedecido sempre aparece Mami Poco, Huggies, que aparece muito, aqueles da Johnson também. E eu nunca tinha visto sobre essa marca, nem na Amazon, que é onde eu procuro muito, no Shopping também nunca vi, e nem em farmácia. Então eu encontrei ele na cooperativa de consumo. E gostei muito, por isso que eu estou trazendo essa resenha. Para falar também como foi minha experiência e falar um pouco sobre o produto. Bom, eu vi lá três tipos, né? Mas eu achei mais interessante esse daqui, que é de camomila. Então eu vou ler um pouco das informações que tem aqui na embalagem e depois falo como está sendo minha experiência com ele. Então esse é o bebê mais limpo, com carinho. Textura premium, previne assaduras. Contém 120 unidades de toalhas umedecidas. O tamanho é 20, por 14, com extrato de aloe vera e camomila. Ação calmante. Que é o que está escrito aqui na frente. E aqui na frente também tem esse flip-flop, eu acho que esse é um nome, tem alguma marca que chama assim, que é esse travo e destravo. Aqui do lado também tem as mesmas informações, do outro lado também. Aqui atrás tem o modo de usar, né? Falando para lavar bem a mão, antes de manusear o produto. Depois retirar o lacre, né? E tirar a etiqueta. Depois puxa as toalhas nas áreas que... Opa! Puxa as toalhas e use nas áreas que deseja limpar. E aí após o uso, feche com a etiqueta, né? Que não foi o que eu fiz. Porque geralmente como tem esse daqui, eu tiro a etiquetinha e fica só com essa proteção. Mas mesmo assim, conserva super bem. E daí tem sobre o produto, né? Que fala que as toalhas umedecidas foram desenvolvidas com produtos de primeira qualidade e muito carinho para o cuidado e higiene diária do seu bebê. Sem álcool etílico, sua forma é enriquecida com extrato natural de aloe vera e camomila. Que protegem e hidratam a pele do bebê, deixando-as macias e delicadamente perfumadas. As toalhas umedecidas limpam e hidratam a pele delicada do bebê e são recomendadas para auxiliar na higiene durante as trocas de fraldas por sua praticidade e eficiência. As propriedades emolientes da aloe vera e da lanolina etoxilizada hidratam a pele, desenvolvendo a sua suavidade e evitam seu ressecamento e assaduras. Bom, essas são as informações que tem aqui na endalagem. Eu paguei nesse pacote, tanto é que eu comprei três, R$ 9,90. Achei super barato, porque de marcas famosas, assim, né? Hugs é pra cima de R$ 15,00 em supermercado. Então, pelo preço desse pacotão, eu achei super em conta, né? E como que tá... Ah, vou mostrar uma telinha pra vocês verem. Então, você puxa aqui. Eu sempre puxo errado. E aí, sabe? É desse tamanhinho. Tamanhinho não, é grande, né? Dá pra limpar super bem. Ela também estica. E é bem... Como que fala? Úmida. Não é bem úmida do nível de pingar, que eu já usei algumas assim. Mas ela é... Você consegue sentir que ela é úmida. Porque também tem algumas que são super secas, né? Tem tudo isso, gente. E ela não é transparente. Dá pra perceber, né? Porque também tem toalhas super finas. Então, não é o caso dessa. E eu acho legal que se você aperta ela, você consegue ver meio que... Como se fosse um sabãozinho, assim. Que eu acho que são os extratos, né? Da camomila e do aloe vera. E hidrata super bem a pele. Não deixa o bebê molhado. E realmente, ele tem essa ação que previne assaduras. E é muito interessante. Porque até então, eu não tinha visto nenhum lenço umedecido com essa ação. Eu gostei muito. Tanto é que eu comprei mais, né? Eu usei um pacote. Daí eu fui lá e acabei comprando mais. Até porque eu não tinha encomendado pela internet. Aí até chegar ia levar muito tempo. Acabei comprando mais. Porque eu gostei também de usar. E como eu não tinha visto nada, decidi gravar um vídeo aqui pra falar pra vocês. Como tá sendo a experiência. O pacote durou bem aqui em casa. Ele é bem grande. As toalhas são muito boas, né? Os lenços umedecidos. E não irritou a pele do bebê. Porque quando eu vi que tinha camomila a primeiro momento lá. Antes de comprar, eu falei, putz, talvez possa ser que irrite a pele do bebê. Mas não aconteceu isso, não. Não tem álcool, né? Como tava escrito lá. E é muito bom. Então, ele compra com o que diz. Eu não sei se vocês vão conseguir achar. Ou se tem aí. Tem muita gente que é fã da marca. E já super compra. É que a primeiro momento pra mim era uma novidade. E eu acabei gostando muito. Tanto é que já tô com um leve estoque aqui de lenços umedecidos dessa marca. E é isso. Eu gosto mesmo dessa sensação de apertar a toalhinha e ver bolinhas assim. Porque fica muito mais fácil de higienizar. Então, dependendo do estrago, uma folhinha dessa limpa super bem o bebê na troca de fralda. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Não se esqueçam de deixar o joinha. Se você já conhece essa marca, deixa aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.